Olá, retornando então no nosso Diálogo Franco, hoje recebendo aqui com muita honra o deputado federal Carlinhos Almeida, eleito prefeito de São José dos Campos. Eu gostaria de retomar comentando consigo o seguinte, prefeito. O eleitor joseense esqueceu o período Ângelo Aguadagnini na prefeitura ou não identifica o senhor como sendo do mesmo grupo, do mesmo partido, porque afinal a ex-prefeita e vereadora foi a 18ª na votação em 21 vereadores. Então significa que o eleitor não aprova assim com todas as suas forças como apoia o senhor. Como é que o senhor pode explicar esse fenômeno? São pessoas diferentes, evidentemente, mas até pela sua habilidade, aqueles que nos assistem viram no primeiro bloco, o senhor sempre muito sereno, muito jeitoso, como diria aqui o nosso Caipira Vale Paraibano. Qual a sua interpretação desse fenômeno? Porque isso é um fenômeno, a meu ver. Não colou. Na verdade, eu acho que o eleitor de São José mostrou uma sabedoria, ele percebeu o seguinte, que não se tratava, na verdade, de uma reedição da gestão da Ângela que ocorreu há mais de 16 anos atrás. Porque a realidade do país é outra, a realidade de São José dos Campos é outra, as pessoas envolvidas são outras. Eu, como falei durante a campanha, eu tenho a minha personalidade, o meu jeito, as minhas qualidades, os meus defeitos, e a Ângela é outra pessoa. Eu acho que a gente tem que ter, como eu falei no primeiro bloco aqui, a sabedoria de perceber o que foi feito de positivo, no que os outros prefeitos acertaram. Então, da mesma forma que o Eduardo Cury, o Emanuel, a Ângela também fez coisas boas para a cidade, cometeu alguns erros. Eu acho que agora eu tenho que olhar para frente, aprender com os erros de todo mundo. Fazendo limão, uma limonada, seria isso? Exatamente, exatamente. Eu sempre digo o seguinte, eu tenho a obrigação de ser o melhor prefeito da história de São José. Porque eu sou obrigado a aproveitar tudo o que fizeram de bom e não posso cometer os erros que já fizeram. Então, eu acho que o meu desafio é grande. Aliás, que desafio, não, prefeito? Porque realmente, salvo o melhor juízo, é exatamente isso que ocorre. A população está ali entregando um cheque em branco, num momento especialíssimo, já que o PSDB, sempre bem avaliado, o próprio prefeito Cury, bem avaliado, o ex-prefeito Emanuel, independentemente de escolha de candidato, se foi certo ou se foi errado, ficou mais do que caracterizado na campanha, a confiança da maior parte do eleitorado no seu nome, não é isso? Portanto, a sua responsabilidade é super ampliada nessa história. É, a responsabilidade é grande e eu entendi o que a população queria e eu assumi um compromisso. Que é um compromisso de renovação, de mudança, mas com responsabilidade. Algumas coisas nós precisamos mexer, como o caso que eu já citei aqui da saúde, como a questão de creche, mas aquilo que está funcionando a gente tem que ter a sabedoria de preservar. Eu acho que assim é que avança, qualquer instituição, qualquer cidade. Sem dúvida. E uma coisa que todos perguntam, e o senhor já deve ter ouvido essa pergunta dezenas ou centenas de vezes, o senhor pretende contar com companheiros do PT e da sua coligação lá de São José dos Campos para governar? Ou o senhor vai trazer companheiros de outras cidades, como já se fez no passado, e é comum o PT agir dessa forma? Qual a posição do prefeito eleito, Carlinhos de Almeida, com relação a isso? Durante a campanha eu deixei muito claro que eu vou compor um secretariado buscando as melhores cabeças de São José dos Campos. Mais técnico ou mais político o perfil do secretariado? Eu diria o seguinte, o secretário tem que compor uma visão política do nosso projeto para a cidade, não necessariamente partidário, mas uma visão do que nós queremos para a cidade, com uma capacidade gerencial, uma capacidade de liderança de equipe, e saber reunir em torno dele os técnicos. Ele não precisa ser um PHD naquele assunto, mas ele tem que ter capacidade de montar a equipe, de liderar, de ser um bom gestor da equipe. Até porque se o senhor exigisse PHD, o presidente Lula seria denegrido pelo senhor, porque com toda a bagagem dele é prática. E ele teve uma capacidade exatamente disso, de formar uma equipe, liderar uma equipe e liderar um país. Porque tanto o presidente quanto o prefeito, ele é um gerente, ele é um síndico, mas ele também é um líder, ele tem que compor essas duas coisas. Acho que principalmente líder, né, prefeito? Porque realmente esse comando é muito difícil, né? O que hoje é aceito de uma forma, amanhã pode não ser mais. E por falar nisso, quanto a lei de isolamento, tão combatida, os empresários do setor de construção civil não estão aceitando aquilo que foi feito. Por outro lado, há um questionamento muito grande com relação à não possibilidade de expansão de novos negócios. O prefeito diz que vai delegar, a população, no caso, vai decidir a respeito. Porém, é difícil delegar isso, a decisão é do próprio prefeito. Como é que o senhor pretende costurar isso aí? Bom, o importante é a gente ter uma constatação. A atual lei de isolamento, em que pese ela tem aspectos muito positivos, que devem ser preservados, ela dificultou muito o investimento na cidade. Não é só no setor imobiliário. Se você pega na área do comércio, se você pega na área industrial, ela, de certa forma, travou a cidade. O que é ruim, né, prefeito? O que é ruim, porque a cidade precisa ter um dinamismo econômico, ela precisa se desenvolver, criar empregos, criar oportunidades. Eu entendo, e disse isso muito claramente na campanha, e repito aqui, que é necessário fazer uma revisão dessa lei. Agora, eu também disse o seguinte, o prefeito não pode, não deve, nem tem poder, para, numa canetada, fazer essa revisão. Essa revisão, ela passa, sobretudo, por uma decisão da Câmara Municipal, e eu entendo que prefeito e Câmara, que tem o poder institucional de fazer a mudança, tem que compartilhar essa decisão com a sociedade. Audiências públicas, o senhor quer dizer com isso? É, mas eu não acho que a gente tenha que fazer só aquelas audiências públicas, que muitas vezes... Formais, e que muitas vezes fica uma sucessão de discursos, né, alguns discursos contra tudo e outros a favor de tudo. Eu acho que a gente tem que criar mesas de diálogo mesmo, entendeu? De negociação, de entendimento, onde a construtora diga o que pense, o industrial, o comerciário, o sindicalista, o urbanista, o ambientalista. Eu não posso acreditar que o empresário de São José possa querer fazer uma lei que vá destruir a cidade, que vá deteriorar a qualidade de vida. Voltaria contra ele próprio. Exatamente. E também não posso acreditar que um ambientalista, um urbanista, não vai ter visão que a cidade precisa crescer. Por isso é que eu acho que a gente tem que construir uma grande mesa de diálogo e de entendimento. Seria uma simbiose... Um diálogo franco, digamos assim. Aliás, o espaço está aberto para que, no momento oportuno, o senhor volte aqui com a proposta da lei de zoneamento. Muito bom. Eu vou pedir mais um minutinho de licença a todos. A gente vai para um breve intervalo. E já volta. Continue conosco. Até já. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL